Fala galera, aqui quem fala é o Marcos, começando mais um vídeo aqui no canal, e galera, nesse vídeo aqui já está em capufel, eba, galera, mas, ó, presta só, no vídeo que vai vir, né, no vídeo que vem, eu vou mostrar, eu vou falar sobre muitas coisas interessantes, tá galera, que eu não preciso saber, galera, eu entrei aqui, mas hoje vamos falar a respeito, sobre Five Nights at Freddy's 4, sim galera, eu sou um grande fã da franquia de Five Nights at Freddy's, acompanho desde o 1, aí eu lançou o 2, eu joguei 1, quando eu lançou o 1, eu joguei, quando eu lançou o 2, eu joguei, quando eu lançou o 3, eu joguei, quando eu lançou o 4, eu vou jogar, galera, sério, Obrigado Scott Carton, eu acabei de entrar aqui no site dele, peraí, vou mostrar, acabei de entrar aqui no site dele, e tem a foto, tipo assim, a parte inicial, né, aqui a galera, comprei esse mouse aqui de novo, Aqui, tem essa parte inicial, que é normal, scottgames.com, embaixo, quando você desce, aqui tá escrito, bem no cantinho, The Final Chapter, 10, 31, 15, esses números que eu falei agora, claro, vocês já devem saber, aqui é a data, mas galera, aqui, está a foto do novo animatrônico, está aí, Novo animatrônico, que irá te assustar, a última tarde dessa vez, é este, e eu tava aqui, né, falei, ó, já que tem, já que eu vou lançar, muitas pessoas já sabem que eu vou lançar no dia do Halloween, E é isso aí, galera, sinceramente, eu sou um grande fã de Five Nights de Freddy's, e, esse vídeo aqui tá sempre pra mostrar isso aqui, do Five Nights, É, se vocês perceberem, né, isso aqui, isso aqui, são um monte de cabecinhas de Freddy, é o corpo dele, e, isso aqui, são um monte de cabecinhas de Freddy, galera, E, galera, aqui, ó, assim, a prestação nos dedos dele, o cara tem três dedos, e o dente é mais enfiado do que não sei o que, E ele tá segurando ali, não sei explicar bem o que ele tá segurando ali na mão, né, mas, galera, o vídeo, O vídeo foi pra gente falar isso aí, e no vídeo que vai vir que eu vou gravar, vou explicar muito mais coisas, vou falar muito mais coisas sobre o canal, tá, Eu vou começar a gravar Minecraft 1.8.4 na PC, eba, galera, é só isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou, fui, tchau,